Lógio do ar da X-325 Depois de montar o garburador Essa peça aqui É inflexível Coloca a ponta de fenda Entra ela aqui E vai lá no borafuso do ar Para parar essas variações de velocidade Só que não se acelera ela E ela estoura Você fecha o ar Vira sentido anti-horário Para ele subir Quando ela está falhando Você vai abrindo até você acertar Aí é um dom Tenha paciência Um abraço